Oi gente vamos começar agora Super Mario Bros 2 esse jogo é o primeiro que eu finalizei para Nintendo console Nintendo e eu joguei no Wii Nintendo Wii comprei o jogo baixei e finalizei ele foi o primeiro jogo que eu finalizei para Nintendo console Nintendo conforme vocês estão vendo aí na tela aí ela abrigue o aplicativo da Nintendo console Nintendo primeiro console né o meu coração não bebe algo olha eu tô arrumando de jogos né brother tem esse jogo aqui né esse que eu não vou jogar tá aqui ó Super Mario Bros 2 eu vou sempre com Mario do 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 Vamos lá por aqui, pegar uma cereja. Vamos lá. Vamos lá. Sebeu, sebeu, sebeu. Vamos lá por aqui. Puta que merda mano. Puta que merda mano. Puta que merda. Aê, meu bolo. Não de gamca. Aê, meu bolo. Aê, meu bolo. Ah, tá incomplicado aqui, mano. Puta que merda! Tá incomplicado. Tá incomplicado. Tá incomplicado. Tchau. Beleza Oh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.